Fala corredores, tudo bem? Demorou, hein? Demorou, mas chegou. Finalmente a Olímpicos pode encher a boca e falar que agora tem um tênis para corridas de trilhas. Sim, meus amigos. Hoje eu vou te mostrar esse cara aqui. Vamos ver o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho do Olímpicos Corre Trilha e daqui a pouco eu volto. Vamos lá, então? De pertinho, então, o Olímpicos Corre Trilha. Parte de fora, parte de dentro do calçado. O cabedal dele é bem interessante, porque ele é bem respirável. Ele tem monofilamento em poliéster com elastano e tem a tecnologia Oxi-Bread da Olímpicos com esses perfuros aqui, para deixar ele bem respirável. Ainda tem essa sobreposição aqui de tecido com o símbolo da Olímpicos, para deixar ele ainda mais estruturado. Tem essa biqueira reforçada aqui na frente, para a gente chutar alguma pedra durante a trilha, não machucar nem estragar o calçado. Muito bem reforçado, em vários pontos também aqui. Nos passadores, tá vendo? Como se fosse um emborrachado. Muito bem feito o calçado, sem detalhe. Os passadores, de forma que deixa bem íntegro e bem seguro na hora de fazer a amarração. Tem vários passadores também na lingueta, que ela não é atachada na lateral. Então, essa lingueta tem esses furos para manter ela no lugar. Aliás, lingueta, né? Bem fininha, igual um tênis de performance mesmo. É o caso do corre-trilha também. O colar dele lembra muito os outros modelos da Olímpicos, com essa parte aqui, com um conforto sensacional para o calcanhar. Com essa espuma aqui, tá vendo só? O colar um pouco mais alto também lembra muito o grafeno, o corre-trilha, que tem também essa passada aqui em cima. Não machuca. E um detalhe bem interessante, como nos outros modelos também, ó. Palmilha dele perfurada para evitar que o tênis absorva água. Inclusive, na palmilha, essa aqui até desgastou um pouco. Vou mostrar do outro modelo. A exemplo dos outros modelos. Tem um QR Code aqui, ó, que você aponta o seu celular e tem todas as informações do corre-trilha. Será que ele tem contra-forte? Tem contra-forte, sim, para te dar mais segurança e estrutura a cada passada aqui no calcanhar. Vários pontos refletivos, inclusive aqui atrás, também nessa alça para ajudar na hora de fazer o calço do calçado. Bem interessante. Ajuda bem na hora que você precisa. E a entressola dele é a mesma dos outros modelos da Olímpicos. É o Eleva Pro, que é o EVA da Olímpicos, com também 8mm de drop, assim como nos outros modelos. E o solado dele? Aí que vem o grande detalhe desse calçado. Olha o solado dele. Vibrando. Para quem conhece, essa é uma das marcas líderes mundiais em calçados off-road, outdoor. Ou seja, esse solado aqui faz toda a diferença. Olha como é que ele tem vários detalhes de gripe, né? Tem a posição, o triângulo para frente, aqui vários formatos geométricos, aqui o triângulo para trás. Para te dar mais gripe possível durante as suas trilhas. Está até com um barro aqui que eu deixei para vocês verem que eu realmente usei o calçado. Olha só. E é uma borracha que vai durar bastante, hein? Cada gomo desse aqui foi pensado e estudado para dar o máximo de tração possível durante seus treinos e provas. Conversei com o pessoal da Olímpicos e tudo aqui tem detalhe. A gente acha que não, mas sim. Tem sim. Será que ele é flexível? É um tênis de trilha, aqueles tênis duros, né? Não é dos mais flexíveis, mas também não é um tênis duro. Já falei que o drop dele, vou repetir, o drop dele é de 8 milímetros. É um tênis com a pisada neutra. Meu tamanho para todos os modelos da Olímpicos é tamanho 40. Ou seja, eu não preciso de ser um número a mais, porque é meu número de passeio. A forma da Olímpicos já é grande. No caso do corre-trilha também é uma forma confortável. É de média para larga. A categoria dele é de trilha. E quanto será que pesa o Olímpicos corre-trilha? É um tênis de trilha, né? Vamos ver então na balança. O Olímpicos corre-trilha tamanho 40 masculino, pesando 294 gramas. É mais leve do que muito tênis de rodagem para asfalto por aí. Tá aí então, meus amigos, todos os detalhes desse que é o tênis que vem com a missão para trazer mais corredores para o mundo off-road. O Olímpicos corre-trilha. Viram só? Calma. Esse aqui não é o primeiro modelo de tênis que a Olímpicos fez para trilha não, tá? Ela fez recentemente o bota para correr, que era ali um ensaio para o que viria a ser o corre-trilha. Aliás, eu não recebi o bota para correr para testar. Vi ele na mão, vi ele em loja, os amigos comentaram. Mas é outro tênis. Agora sim, a Olímpicos pode encher a boca e falar que sim, tem um tênis para corrida de trilha, que é o Olímpicos corre-trilha. Vocês viram todos os detalhes dele agora, né? Aliás, agora não falta mais nada para a Olímpicos. Por quê? Se você está buscando um tênis para provas de velocidade, treinos curtos, treinos de velocidade, você tem o Olímpicos corre-vento. Esse aqui é o 2, tem review no nosso canal. Se você está buscando tênis para maratonas, rodagens longas, rodagens diárias, você tem o Olímpicos corre-trilha. Essa já é a terceira edição dele. Também tem review no nosso canal. Se você está buscando um tênis para performance com placa de propulsão, você tem o Olímpicos corre-grafeno. Esse aqui é o grafeno 2. Será lançado em breve e o review no nosso canal também em breve. O corre-grafeno 1 já tem review no nosso canal. Então, para completar a família, faltava só um tênis de trilha. E agora, então, não falta mais. Essa é toda a família Corrida Olímpicos, cada um com a sua característica. E agora, então, o corre-trilha é para você correr na trilha e sair do asfalto. Eu usei o corre-trilha em uma prova recente aqui no Rio, que é a WTR Praia Selvagens. Tem vídeo aqui no canal, eu mostro que eu estou com ele na prova. Quem corre essa prova sabe do que eu estou falando, que ela não é fácil. Tem muita variação de terreno. A gente pega areia fofa da Praia de Grumari, a gente pega trilha fechada, mata fechada, a gente pega subida, pega costão, pega pedra, pega asfalto, pega descida. Tinha chovido na véspera. E posso dizer o seguinte, é um tênis que é muito confortável, muito macio. Não perdi nenhuma unha, não me deu bolha. E olha, é um tênis de trilha, hein? Muita gente acontece isso ao correr com os tênis de trilha por aí. Isso não aconteceu com o corre-trilha. Aliás, tinha chovido na véspera, estava bem escorregadio. Teve gente do meu lado quase caindo com tênis importados. E eu com esse cara aqui, estava lá tranquilão. Muito por quê? Porque o solado dele é da Vibran, em parceria com a Vibran, a fabricação desse calçado aqui. E a Vibran, para quem não sabe, é uma das líderes no mercado mundial de tênis off-road para solado. Então, o grip dele é um tênis que vai te dar segurança, com certeza, para você poder correr nas trilhas. Que foi o que eu vi para valer ali, correndo com ele. Não escorreguei, senti muita segurança, mesmo nos sobes e desces que a gente pegou pela prova. Além de bonitão, um detalhe muito bacana do corre-trilha, qual é? Fabricado e desenvolvido aqui no Brasil. Ou seja, não temos que pagar fortunas para ter um bom tênis de trilha, para a gente correr nossas provas e treinos por aí, né? Aliás, uma das missões que esse cara aqui tem é trazer mais corredores para o mundo off-road. Temos várias trilhas pelo Brasil, tanto provas quanto treinos. Então, é uma excelente opção, uma excelente oportunidade que o Olímpicos Corre e Trilha tem para trazer mais corredores para o mundo off-road. Inclusive, colocar a marca no radar de muitos corredores, que quando você pensa em tênis de trilha, já pensa logo em tênis importado. E isso vai mudar a partir de agora com esse modelo aqui. É. Olímpicos Corre e Trilha, calça, experimente, dê uma oportunidade para ele, vai valer a pena. E você, já conhecia esse tênis? Já viu gente correndo com ele, além de mim, é claro, aqui? Está interessado em conhecer? Está ele aqui, ó. Uma excelente opção. Inclusive, o link para comprar esse tênis direto está na descrição aqui do vídeo. E ao comprar esse tênis pelo link, está ajudando o nosso canal a continuar a fazer vídeo de review, trazendo para vocês mais opções de tênis do mercado do mundo de corrida. Muitos deles que você, às vezes, nem conhece. Certo? Está aí, então, meus amigos. Vai encarar uma trilha a partir de agora? Coloca nos comentários aí se você ficou animado ou animada para vir para o mundo off-road também. Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que está aí, ó, entrando no mundo das corridas de trilha, está precisando de um tênis novo de trilha, não quer gastar aquela fortuna. Excelente opção. O Olímpicos Corre Trilha, um tênis fabricado e desenvolvido no Brasil, para nós, corredores, para não pagar aquela fortuna, né? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo todas as opções disponíveis no mercado de corrida para você. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde o conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele, bota a nossa hashtag para a gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.